Patrícia e Frederico são apaixonados por cavalos funcionais. Tanto é verdade que todo o planejamento na cabanha Ico é voltado para explorar o máximo da potencialidade de cada animal. A gente procura domar o máximo possível de animais dentro de casa, dentro da cabanha, até para a gente poder acompanhar mais de perto a evolução e o desempenho desses animais, para poder formar a opinião do potencial funcional de cada indivíduo. Para ajudar neste trabalho, a Luísio vem uma vez por semana assessorar a equipe no manejo com os cavalos e na doma. Procuro avaliar que estágio de doma e como estão os cavalos e demarcar durante a semana algum trabalho para eles desenvolverem. Na próxima visita eu avaliar se o cavalo progrediu, regrediu, como é que ele está aceitando aquele trabalho, como é que está sendo a evolução dele. A gente vai trocando ideia e eu acho um fundamento para terminar bem. Na cabanha Ico, uma das prioridades é que os cavalos sejam forjados no campo, no dia a dia da estância. A gente sabe da importância do trabalho em pista, do impacto que isso tem no futuro funcional de um animal, mas a gente acredita que para a doma talvez seja menos estressante essa doma feita a campo, com mais variação de movimento, que numa pista. Dá a maturidade para ele, sem pular estágios. Tem cavalos que um dia tu pode fazer aquilo, o outro tu vai montar, tu vai querer fazer a mesma coisa, aquele cavalo não está naquele estágio. Tem que saber identificar cada cavalo, o que ele está precisando naquele momento, naquele estágio de doma dele. Saber trabalhar com o gado é o ponto de partida para o sucesso nas pistas do freio de ouro. Afinal, das oito etapas da prova, quatro lidam com o boi. O freio de ouro é a prova máxima, né? Então a gente acredita que um cavalo que tenha condições de andar bem no freio de ouro, vai ter capacidade de desenvolver qualquer outra função, qualquer outra prova funcional, como o laço, como a rédea, como paleteada. Este ano, o terremoto Ico representou a cabanha na pista de esteio, com apenas quatro anos de idade. O terremoto foi feito para ser um cavalo bom. A gente cruzou uma égua que a gente trouxe da Argentina, que foi domada aqui, que tinha muito potencial funcional, habilidosa, vaqueira, uma égua séria, com o Pampa de São Pedro. É quase como bater um pênalti. Pode dar errado, mas pobre do olheiro. Em dista, bom de 54, terremoto Ico, por Pampa de São Pedro e Vilcum Monteiro, criador Frederico Vonzi. Chegar no freio de ouro com o animal da própria marca é um projeto que exige conhecimento e paciência. No mínimo, seis anos de trabalho. Tem que escolher a Ego, escolher o cavalo, tirar o produto, domar, preparar, mandar treinar, acertar o treinador. E quando a gente vê que chegou no fim de toda essa maratona, que é a criação do cavalo, é muito importante, super gratificante, que sirva para nós e para as pessoas que estão usando a nossa genética também. Terremoto foi vendido e segue em treinamento para este ciclo. Enquanto isso, na cabanha, a expectativa de ver nas pistas a primeira geração de Tinarreira Caldeiro. Nós temos uns quatro ou cinco filhos dele da primeira geração que estão sendo trabalhados, que estão sendo domados, que estão sendo treinados, iniciando treinamento. Eu acho que mais uns dois anos para a gente consolidar. Dá para notar neles uma seriedade muito grande, os cavalos de ótima andadura e de uma precisão incrível do movimento. Os cavalos muito sérios, atendem muito o que tu pede. Tinarreira Caldeiro, chileno puro importado da Argentina, há cinco anos vem padreando as éguas na cabanha Ico. O resultado desse trabalho poderá ser conferido no remate Marcas de Raça 2015. Dia 15 de novembro, direto de esteio, com transmissão ao vivo pelo Canal Rural. Mejera Ico é cota de sacrifício da cabanha. Filha do finalista do freio, isto é Ico. Vai prenhia de caldeiro. É uma égua fora de série, realmente. Uma égua muito boa. Uma égua bonita, uma égua com uma estrutura invejável. Também com o prenhês de Tinarreira Caldeiro, uva branca Ico. Lá carmelita conquista, estilena pura. E pérola Ico vai prenhia de lutador de Santa Ediviges. Filho de Equador, pai comprovado e reservada, freio de ouro. No time de potrancas, habilitadas à prova vaqueiro, varanda e veneta, ambas filhas de caldeiro. O garanhão que foi adquirido em função da linhagem funcional, surpreende na morfologia. Na expoíntia deste ano, três filhos do reprodutor. Vivente e Valkyria, que garantiram vaga na prévia de esteio. E o chasque caladeiro, que era um cavalo que a gente sabia que já tinha um potencial. A cabanha São Francisco mandou uma égua para fazer ele. E ele nasceu e eles nos avisaram, nasceu o cavalo. E ele foi campeão do Tempranito em Bagé. E depois foi o passaporte para a expoíntia. Então eram três, dois potrancos e uma potranca, filhos do caldeiro na expoíntia. E depois foi o passaporte para a expoíntia.